Boa tarde, a nossa turminha linda, né? Boa tarde, Marcos Vinícius, tudo bem? Ótimo, joia! Pessoal, eu tô dando boa tarde a todos, eu espero que o final de semana de vocês tenham sido maravilhoso, apesar de muita chuva, né? E nós vamos começar nossa aula de história hoje, aula 2 de história, vou passar, vou compartilhar com vocês uns slides aqui, mas primeiro eu quero saber de vocês, na aula passada, que nós falamos um pouquinho sobre a história e memórias, né? Que a gente ficou relembrando as coisas do passado um pouco, que eu pedi para que vocês apresentassem um objeto, né? Que te faz lembrar um fato importante que aconteceu na sua vida. E aí eu gostaria de saber quem que trouxe esse objeto, quem trouxe esse objeto já pode me mostrar, que aí eu vou pedindo para poder falar rapidinho para a gente poder começar a nossa aula, tá bom? Ei, Kawane, fala aí, tô pedindo para você desativar seu som. Que lindo, você trouxe o macacão. Fala para mim, o que você trouxe, Kawane? Vou levantar a mão, o macacão de quando beber? É, Kawane? Legal, Kawane, isso te recorda uma coisa importante? O que que te recorda? O que que te faz feliz? A B! Hein? É? Ai, ai, quem trouxe, quem trouxe o objeto, levanta só a mãozinha azul que eu vou pedindo para falar. Professor, olha esse meu diórdico, que eu tenho ele desde pequenininho. É, peraí que a professora vai passar para você, aí vocês vão levantando a mãozinha azul lá, que aí a professora vai pedindo para vocês falarem, tá bom? Combinado assim? Então, vamos lá. Davi Lucas, fala para mim, Davi, que lindo! Tá, 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 tá. A mãozinha azul. Tá bom, fica levantada. Fala, Davi. Esse boneco aí te traz recordação de quê? Da sua história? Qual a memória que traz na sua ideia, na sua cabecinha? Eu lembro que eu dormia com ele. Ah, e você dormia com ele e você tem ele até hoje. Que legal! Adorei! Parabéns, Davi Lucas! Parabéns! E Maria Luíza, você? Maria Luíza, você? Presta atenção, pessoal, na aula. Vamos, Maria Luíza? Ai, que linda! Ai, que linda! Fala aí, Maria Luíza. Oi? Eu tenho... Eu ganhei ela. Eu tinha três anos. Que legal! Olha só, quanta coisa na memória da gente. Que bacana! Parabéns! João Pedro, você trouxe alguma coisa? Mostra pra gente, João Pedro, rapidinho, em praça da nossa aula, amor. Eu trouxe o meu cobertor desde bebê. Ah, e você gostava desse seu cobertor? Sim. Ai, que delícia! Eu viajava toda noite com ele e ficava assistindo o tempo do Pig com ele. Vocês estão vendo, gente, como é importante a história? Cada um tem uma história pra contar. Vitor Hugo, você trouxe alguma coisa? Ô, professora. Oi? Tem que... Peraí que a professora te chama aí, meu lindo. Fala, Vitor Hugo. Esse carro de boi. Que legal! O carro de boi do Vitor Hugo. Ele te faz lembrar o quê? No passado, cedo, a sua história, da sua memória. O que que ele faz te lembrar? A minha vó que me deu. Quem que te deu? A minha vó. Que delícia! Parabéns! O carro de pequeno. Ai, parabéns! Adorei! Todos estão vendo também, estão gostando, viu? Parabéns! Bernardo, você, Bernardo. Fala, Bernardo. A professora pediu pra você desativar seu som. Isso! Fala, meu bem. Ele desde bebeu o bozo lati, ó. Nossa! Eu lembro disso. É do Toy Story, não é? É. Que legal! Te faz lembrar muita coisa. Esse boneco. O que que ele te faz lembrar? Eu tinha dois anos. Você tinha dois anos quando você ganhou. Que legal! Que legal! Muito bom! Olha só como a história é importante, tá vendo? Parabéns! Professora! Fala você agora, Heitor Renan. Isso daqui foi a minha primeira chupeta. Que legal! A primeira chupeta! Muito bem! Isso daqui foi antes de eu nascer. Isso foi antes de eu nascer, lá no meu chá de bebê. É? Isso te fez... Oito anos atrás. Olha que legal! Olha que legal! Parabéns! Parabéns mesmo! Vitor Luan! Você, Vitor Luan, qual foi? Um objeto. O que que foi, Vitor? Fala pra gente. É a B e minha cachorra. Ah, sua cachorra! Que linda! Quando eu era pequena, aí eu era muito sozinha. Aí minha mãe me deu um cachorro e o nome dela é Bey. Que linda! Ela é linda! Vocês estão vendo, pessoal? Que parece aquele cachorro do TV Colosso, na época antiga, quando tinha. É muito legal! Adorei, adorei, adorei! Parabéns! Agora, Davi Assaf, você trouxe alguma coisa? Sim! O quê? Conta pra nós, mostra! Que legal, elefante! Que legal! O que que ele te fez? Lembrar? O que que te deixa feliz com ele? Quando que eu era um bebezinho, dormo com ele todas as noites. Ai, que dele é tão gostoso, né, gente? E você dorme ainda com ele hoje? Sim! Ah, legal! A professora, a professora tem um travesseirinho pequenininho que eu durmo com ele até hoje também, sabia? É, depois eu vou mostrar pra vocês o meu travesseirinho. Agora, eu quero Elias. Vamos lá, Elias! Todos vão falar! É, 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 é que eu tenho esse, esse Jorge, que desde quando eu tinha, sei lá, uns dois anos. Que bacana! Muito legal! E aí, nós guardamos, né, que bacana! Isso é uma história, isso é gostoso demais, gente, a gente lembrar quando tinha certa idade, quando ganhou um brinquedo. Isso é história, isso é memória, você recordar das coisas boas. Tem as coisas ruins também, mas a gente tenta lembrar só as coisas boas, né? Oi! Oi, peraí que você vai falar, minha princesa! Alexandre, você! Vai, Alexandre, desativa seu som, pode falar? É uma, é, uma foto que eu tirei, mas a minha avó... Aonde? Eu tirei lá perto de um aeroporto. Nossa, que legal a foto! Olha aí, gente, foto também, tá vendo? Faz parte da memória, hein? Nesse dia, você tava com a vovó, só com a vovó, Alexandre? Não, tava com a minha mãe também. Ai, muito legal! Você tem outra foto aí pra mostrar, que você pegou? Uhum! Qual é? Essa aqui é a minha escola antiga. Da sua escola antiga? Uhum! Ah, que bom! Que bacana! Olha aí, uma recordação bacana da escola antiga. Essa é a sua professora? Não, essa é a minha mãe. Ah, é a sua mãe. É porque a professora não conhece a sua mãe. Mas, bacana, legal! Parabéns! E você, Daniel? A professora tá pedindo pra você desativar o seu som pra você falar. Vamos, Daniel! Isso! Quem é, Daniel? É meu burro que eu fiz que eu fiz que ele é meu filho. Ah! Você tem que querer ser filho? Aham, Daniel! Nossa, mas muito bacana! E você brinca com ele até hoje? Hein, Daniel? Depois você arruma seu som, Daniel, que a professora não tá conseguindo te ouvir, tá bom? Então, eu volto pra você daqui a pouquinho. Ana Clara! Vamos lá, Ana Clara! Que lindo! Seu cachorrinho! Mostra pra gente! Fala dele pra gente, Ana! O que que ele te faz lembrar? Um fato importante, seu cachorrinho? Quando que você ganhou? É porque eu tinha dois cachorros, só que ele fugiu. Ele não fazia uma surpresa pra mim e comprou esse. Que lindo! Que presente bonito que o papai te deu! Qual o meu nome? Kiko! Kiko! Legal! Parabéns! Adorei! Adorei, adorei! João Miguel! Você trouxe algum objeto, João Miguel? Não tem problema, meu príncipe! Depois a gente vê, tá bom? Marcos Vinícius? Você trouxe? Eu trouxe tudo muito. Olha, que lindo! Me conta um pouco dele, da sua história com ele. Quando que você ganhou? Quanto tempo você tem ele? É, eu não tô entendendo ele, mas eu não tô entendendo ele. A professora não tá conseguindo te ouvir, te entender? Eu não lembro que eu tô entendendo ele, mas eu tô entendendo. Ah, tá! Mas, parabéns! Vocês têm guardado aí uma coisa, um objeto, né? Que faz lembrar a infância de vocês quando pequeno. Bastante legal! Estou adorando ver e compartilhar isso com vocês. Davi Lucas! Você, Davi Lucas? Não trouxe, meu amor? Não tem problema, viu, meu amor? Vamos vendo dos outros colegas, tá certo? Antônio? Você, Toninho? Desativa o seu microfone, Antônio. Seus colegas querem ver? Quer ouvir? Um capacete? Nossa! Eu tenho três anos. Você ganhou quando você tinha três anos? Você gosta de moto? É? E você ganhou ele quando tinha três anos. Então, isso é um objeto que te traz uma memória boa. Mas ele te traz essa memória por quê? Porque você gosta de passear de moto? E com quem? Com minha mãe. Ah, que legal! Parabéns, Toninho! Parabéns! Parabéns! Ana Luísa, você trouxe alguma coisa? Sim! O que, linda? É o meu pelinho! Mostra ele pra gente! Aqui! Ai, que lindo! Parabéns! E você ganhou ele? Você tinha quantos anos? Eu ganhei com oito mesmo, mas... Foi lá na sua veteria. Ai, foi na sua veteria! Que legal! Que bacana! Você foi tomar sorvete e ganhou um presente! Isso! Que legal! Ele saiu da máquina de urso. Ai, que surpresa legal! Isso vai ficar sempre marcado! Você vai falar assim... Nossa, esse meu ursinho, quando eu fui pra sorveteirinha, tinha aquelas máquinas de urso, coloquei a moedinha e consegui pegar ele, não é isso? Uhum! Ai, muito legal! Eu não saio pra ele pra qualquer lugar! Isso mesmo! Nós temos que... Eu dorme com ele! Dorme com ele também? Uhum! Que bom! Que bom! Fiquei feliz! Adorei! Agora eu quero a Ana Luíza Gomes! Fala, meu bem! O que que é isso? O seu cobertor? Minha manta! Sua manta de quando você era bebê? Sim! Que legal! A manta que cobria você quando bebê! Gente, olha quanta coisa diferente! Quantas histórias diferentes! Um mostra o brinquedo, o outro mostra um capacete, o outro mostra a manta, um bichinho, um cachorro! Que legal! Parabéns, Ana! Ah, Liz! Você trouxe alguma coisa, Liz? Sim, professora! Eu trouxe minha fraldinha, porque desde quando eu saí do hospital, eu tinha ela. E tipo assim, eu tenho muitas dessas. Nossa, eu durmo sempre, todo dia com ela. Se eu não tenho, eu fico assim. Cadê minha fraldinha? Cadê minha fraldinha? Eu não consigo dormir sem ela. Não mesmo. Até hoje, né? É até hoje. Que delícia! Que recordação! Eu vou cheirar ela. É, amor! Que recordação legal! Parabéns, Alice! Agora eu quero Beatriz Araújo. Você trouxe alguma coisa? Mostra pra nós? Que linda a sua boneca! Fala dela pra gente, da história de como você... Quando você ganhou, quantos anos você tinha, o que que te trouxe de alegria. Fala pra gente, Beatriz! Fala mais alto, a gente não tá conseguindo te ouvir. Não consigo, Beatriz! Tem que ver o seu som, minha linda! Mas muito linda a sua boneca! Adorei! E a Manuela? Ei, Manu! Professor! Oi! Eu falei com minha mãe, que eu tive algo que mesmo na online a gente tinha que usar o uniforme e ela falou que vai comprar. Tudo bem, minha querida! Eu não sei o que eu falei. Oi! O que me faz lembrar quando eu nasci é minha mãe e meu pai. Que lindo! Parabéns! Parabéns! Realmente, a mamãe... Se não é a mamãe e o papai, você não tinha nascido, não é verdade? Então, o que te faz feliz é eles dois, é isso? Com! Ai, parabéns! Parabéns! Viu, Manu? Parabéns mesmo! Agora vamos lá, Samuel Leandro! Você! Fala, Samuel! Tem que aumentar o seu som, nós não estamos te ouvindo. Fala agora! Tá longe o som, Samuel! Tá longe! Aumenta o seu volume! Nós estamos vendo que é um navio, né? É um navio de piratas? É? Mas a professora não tá conseguindo te ouvir. Tenta falar, meu amor! Ô, professora! Oi! Tá muito longe, meu príncipe! Ô, Té! Eu vou passar pra outra coleguinha e daqui a pouco eu volto. Ana Luíza, você! Ah, você já mostrou o coelhinho, né, Ana? Não! Isso! João Vitor! Você trouxe algum objeto, João Vitor, que te faz lembrar a memória no passado? O que te fez feliz? O que te lembra alguma coisa? Não? Não tem problema, meu príncipe! Samuel! Samuel! Fala, Samu! Oi, professora! Oi, meu amor! Qual o seu objeto? Eu trouxe duas coisas! Não, eu trouxe! Eu trouxe duas coisas! O quê? Meus dinossauros, que era quando eu... Ganhei na minha festa de três anos e o meu bico, quando eu ganhei com dois anos. Que legal! E você gosta de dinossauros, então, né, Samuel Eduardo? Que legal! E você tem guardado até hoje? Eu não! Tem bico guardado? Minha vó não guardou o meu bico. Tá certo! Isso são histórias que a mamãe depois conta tudo pra vocês também, né? Que vocês ficam sabendo. Parabéns, Samuel! Parabéns mesmo! E Joana? Nossa, gente! Nossa aula já tá terminando, Joana! Você, minha princesa! Eu queria mostrar duas coisas! Eu queria mostrar duas coisas! Rapidinho! Pra dar tempo pros outros! Uma nem faz tanto tempo assim! Outra já faz um tempo! Ah! Que eu gostei muito desse dia! Que legal! Olha! Parabéns, Joana! Muito bem! Gente, vocês estão atrechando na aula de hoje! Eu queria mostrar... Professora! Eu queria mostrar... Outra coisa que nem faz tanto tempo assim! Fala rapidinho! Antes de ontem, eu ganhei essa coelhinha na máquina de pegar pulso! Ah! Foi igual da sua colega, Ana Luísa! Professora! Que legal! Parabéns, Joana! Joia, joia, joia! Professora! Adorei! Posso mostrar mais uma coisa? Pode! Peraí! Tá, Heitor! Deixa eu só falar com os outros aqui que eu volto pra você! Professor! Eu ainda não falei! É! É o Arthur, né? Mas é porque tem que ser rápido! É! Porque senão ele vai tomar banho e... Ele vai tirar a roupa e não vai dar pra mostrar ele! Peraí! Dois minutinhos! Arthur Henrique! Mostra rapidinho pra nós! Não vai dar pra mim trazer porque o cachorro da amiga da minha irmã... Ah! Ele rasgou o brinquedo que eu tinha desde quando eu nasci! Não tem problema! Mas que brinquedo era esse? Conta pra nós! Eu chamava ele de burrinho porque ele era um bicho peludo que parecia um burro! Olha que legal! Mas tá jóia! Foi válido! Muito válido! Isso tá na sua memória, não é isso? Tá na sua história! Parabéns, meu amor! Agora eu quero que... Tem mais pessoas pra falar! Quem já falou, abaixa a mãozinha! Professora! Oi! Fala, Heitor! Rapidinho, Heitor! Olha ele aqui! Ele é importante! Que lindo! Ele é muito importante pra você! Muito bem! Como é que é o nome dele? Pedro! Ele é o bebê mais importante do mundo! Coisa linda! Vai ficar pra sua história sempre! Até esse shortinho era meu! Isso mesmo! Parabéns! E aí você vai poder contar várias histórias pra ele! Não, irmão, eu chamo a Pedro também! Parabéns, amor! Parabéns! Caio! Caio! Isso, Caio! O que que é isso, Caio? Eu tinha esse tigrinho desde os meus dois anos! E você tem até hoje? Você dorme com ele? Você dorme com ele? Sim, até hoje! Que legal! Parabéns! Adorei compartilhar com vocês isso, gente! Deixa eu ver! Samuel Leandro, conseguiu, Samuel, falar com a gente agora? Eu sou professora! Oi! Eu ganhei quando a minha irmã morava perto de mim! Já hoje a mãe é lá em Esmeralda! Foi sua madrinha que te deu? Aham! Quando eu era muito pequeno! Nossa! Muito bonito ele, viu? Tem que deixar bem guardado mesmo! Parabéns! Parabéns mesmo! Alexia! Você, Alexia! Alexia! O objeto que eu escolhi foi o telescópio! O telescópio? É! Que lindo! Você ganhou um telescópio! Fala, minha linda! Pede pra quem tá perto de você e não ficar falando muito, porque senão sai o som aqui! Fala, amor! Fala, eu vi o primeiro eclipscópio e ponho um telescópio! Hum! Que lindo! E você gosta de telescópio? Você gosta de olhar o céu, as estrelas? Sim! Só quando tá de noite! É! Só quando estar à noite! Parabéns! E você ganhou? Por quê? Você tinha pedido? Pra mamãe? Não, eu não ganhei! Foi... Foi... Eu não tenho... É um telescópio, mas eu trouxe uma lua! Ah, você trouxe uma lua! E que você tem ela guardada! Sim! Parabéns! Esse é um objeto que te faz lembrar, não é isso? A memória um pouco, a história do passado da gente! Gente, aqui, a nossa aula de hoje, a professora ia falar um pouquinho sobre o trabalho, mas o que que vai acontecer? Como nós fizemos essas infinidades de objetos que todos trouxeram e compartilharam com todos os colegas, falaram um pouquinho, né? Sobre a história de cada um, a importância que cada objeto fez pra cada um, tomou um certo tempo da nossa aula. Não tem problema! Isso é importante, nós temos que compartilhar com o outro, né? O que que é importante, como a história é importante, como a memória da gente, vocês lembrando... Aí vocês, quando pegam alguma coisa, vocês falam, nossa, aqui eu tinha dois anos, aí a mamãe conta como foi, aí isso é uma memória que vai ficando guardado, fotos, né? Isso? Os objetos, os animais, e aí vamos. Então, o que que acontece? Amanhã nós também teremos aula de história, então não preocupe, é com calma. Nós tivemos que apresentar, foram 31 alunos, né? Pra apresentar os seus objetos, falar um pouquinho sobre a sua história do seu objeto. Então, amanhã nós teremos aula de história, e aí o que que a gente vai fazer? Nós vamos entrar no assunto que a gente ia entrar hoje, só que não deu tempo, não é isso? Porque cada um mostrou o seu objeto, falou o que aconteceu, mas não tem problema. Faltam dois minutinhos só. Oi, fala Liz. Aqui, que horas que você aproxima a aula? Agora, a aula de inglês de vocês, assim que terminar essa, é 1h50. Agora, gente, tem uma coisa que nós não cantamos o parabéns pro João Miguel, não foi, João Miguel? É verdade. É verdade. Nós esquecemos, não foi, João Miguel? Foi muito corrido, não foi? Desativa seu microfone, João Miguel. Eu tenho um negócio que lembrou minha infância, professora. Oi? Eu tenho um negócio que lembrou minha infância. Não entendi quem falou. Negócio da infância. O que da infância? Professora. Oi, Samuel Eduardo. Eu tenho um coelho. Oi, gente, vamos fazer o seguinte, era pra sexta-feira e nós cantarmos o parabéns pro nosso colega e a gente não cantou. Podemos cantar hoje, João? Pode, João Miguel? Pode, João Miguel? Responde pra gente. Vamos cantar o parabéns, pessoal, pro João Miguel, que a gente não cantou pra ele e ele merece. Vamos lá? Todo mundo, desativa o microfone, pode cantar pra ele. Vamos lá? Um, dois, três. Parabéns, 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 parabéns. Eu conheço Isso A aula vai fechar Pessoal É pique É pique É hora É hora É hora Isso Pessoal Agora a professora vai falar rapidinho Nós vamos voltar A gente volta hoje Obrigada